Olá, sejam muito bem-vindos. Se gostarem deste vídeo, deixem o vosso comentário e subscrevam o canal. Muito obrigada. A notícia é do site da Flash e diz que, passo a citar, a apresentadora da TVI não perdeu a oportunidade de mandar boca com o regresso inesperado de Cristiano Ronaldo a Manchester United, compara-se a CR7 e é arrasada. Que se saiba, Cristina Ferreira já se comparou à Princesa Diana quando trocou a TVI pela SIC e também a Jorge Jesus quando o entrevistou. Mas isso foi quando era uma simples apresentadora de TV. Agora, que também é administradora e acionista da TVI, além de diretora de programas, a comparação evoluiu na proporção. É ela e Cristiano Ronaldo. Hoje, na Cristina com Vida, vamos andar às voltas com a vida e o Ronaldo voltou a casa. Escreveu a superestrela da TVI na legenda de uma imagem que partilhou. É nesta fase que está o buzilis da questão. Tal como ela não se cansa de dizer que voltou a casa à TVI, lemos na capa de uma revista que ninguém toma nenhuma decisão sem ela dizer sim, tal como ela voltou a casa, o Ronaldo também voltou a casa. Por outras palavras, é ela e o Ronaldo. É justo. Dentro em breve, talvez se compare a Oprah Winfrey e convença o Mário Ferreira que seria uma boa oferecer um BMW às pessoas na plateia, como fez a Oprah, mas oferece apenas Volkswagen. Aparentemente, os seguidores, aqueles que não compreendem a dimensão do ego de Cristina, certamente, é que não reagiram da melhor forma e passo a citar. Sim, o Ronaldo voltou a casa, mas saiu com dignidade e transferência. Fez um comunicado com gratidão e tudo como ele for, de um profissional com carreira limpa, disse, numa clara alusão à forma como Cristina geriu a sua atabalhoada transferência da SIC para a TVI. Ele não voltou a casa, voltou a um clube onde foi muito bem tratado, é certo, mas a casa dele é o Sporting, paralismo falhado. Cristina, cuja popularidade nas redes sociais caiu mais de 90%, faz tudo para que se ignore que a TVI anda a reboque da SIC, desde que ela voltou ou de que os seus programas não têm audiências. Ontem foi porque tinha ido à Madeira e a sua presença provocou engarrafamento em toda a ilha. Hoje é porque Ronaldo a imitou e voltou a casa. Apesar de todas estas manobras de marketing, o público pergunta, afinal, quando teremos a TVI na liderança e os programas Cristina com audiência? Isso é que realmente interessa, o resto é conversa. E você, o que pensa sobre este tema? Deixe a sua opinião. Muito obrigada por assistir.